A pandemia fez muita gente adiar exames e até cirurgias, mas depois de aguardar mais de três meses por causa do isolamento social, algumas pessoas estão optando por continuar os tratamentos. Prova disso é que aumentou a movimentação em hospitais e laboratórios da capital. Maria Neuza está sem andar há mais de dois anos. Um tombo na rua relativamente bobo a obrigou a passar por seis cirurgias. A última delas, marcada para o dia 22 de abril, teve que ser suspensa por causa do coronavírus. A recuperação é muito lenta, mas eu não poderia adiar mais, porque eu já estava dois anos e meio precisando de andar, precisando de continuar a vida. Todos nós temos que fazer isso. Com a pandemia, já estava marcada para o dia 22 de abril, aí foi adiada. Como foi adiada, eu comecei a telefonar, perguntando se o doutor Sérgio Durmão já tinha começado a operar, então foi uma das primeiras a operar. Tomamos todas as cautelas necessárias e foi um sucesso. As cirurgias eletivas foram suspensas no início da pandemia, mas os hospitais já estão recebendo pacientes que querem retomar as internações. Sim, a gente percebe uma maior procura pelas especialidades da ortopedia, além dos pacientes de cirurgia digestiva, cirurgia bariátrica, alguns procedimentos que não podem mais esperar mais tempo do que já aguardaram. As cirurgias eletivas estão sendo retomadas gradativamente. Hoje já são cerca de 60% do que eram antes da pandemia do coronavírus chegar ao Brasil. Mas não foram só as cirurgias que sofreram impactos. Os exames laboratoriais também tiveram queda, de cerca de 33%. Até mesmo os exames de rotina e de acompanhamento de doenças crônicas reduziram. Pessoas que normalmente faziam os exames para fazer essa avaliação de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, controle de anticoagulante, controle de doenças da tireoide. Exames que a gente faz com uma certa periodicidade. Essas pessoas pararam completamente de fazer esses exames por causa da pandemia e acho que também por causa de insegurança, quanto à segurança delas dentro dos laboratórios. Laboratórios e hospitais têm adotado ações para que os pacientes não se exponham ao risco de contágio pelo coronavírus. Todas as medidas de isolamento, de álcool em gel, uso obrigatório de máscara por todo mundo, de forma que as pessoas possam buscar os exames sem estar se expondo ao risco. E uma outra coisa que a gente tem feito é, quando a gente tem pessoas que vão buscar o exame do Covid, especialmente o PCR, porque são pessoas que estão com o quadro agudo da doença, a gente criou fluxos separados dentro do laboratório, de forma que essas pessoas não se encontrem. Porque aqui no hospital a gente está seguindo todo o fluxo necessário. Então, evitar cumprimento, usar máscara, evitar aglomeração. A gente tem feito tudo isso aqui na instituição, limitando o fluxo de pessoas, de visitantes, estimulando vídeo-visita. Medidas que dão segurança para quem precisa de atendimento. Maria Neuza, enfim, espera poder voltar a andar com as próprias pernas. E dá recado para quem tem dúvidas se deve procurar ajuda. Eu acho que eles podem começar a procurar a área de saúde, sim, mas com segurança. Usando máscara, usando álcool gel, não ter aglomeração, né? Porque quanto menos a gente tiver, melhor. Até a gente poder ter certeza que está fora do perigo mesmo.